O X1 mais esperado dos Robin Surfers. Pessoas pararam de comer, pessoas ficaram ansiosas, esperando por esse momento. E é hoje, a revanche do Lucão contra o Sem Gracinha. E aí, quem você acha que vai ganhar? Já deixa aí nos comentários, time Lucão ou time Sem Gracinha. E hoje, moleque, hoje eu tô com sangue nos olhos. Eu quero ver eu não ganhar esse X1. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E, rapaziada, nesse momento eu estou na BGS. Então me segue no Instagram, porque, pô, nos stories eu vou postar vários conteúdos legais pra vocês com os youtubers famosos. Então me segue lá, arroba o Xilucão. Aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado pra colocar skin nos Subway Surfers? Rei dos Coins, primeiro link na descrição. Vamos, rapaziada. Vai, rapaziada, primeira partidinha aqui de cria. Vamos ver como é que eu vou se sair nessa primeira tentativa. Não sei vocês, mas eu acho que vou ganhar, tá bom? E, rapaziada, já deixa o like aí, tá bom? Eita. Já tô insano, tá? Já tô insano. Vem, sem gracinha. Nossa, hoje eu vou acabar com você. Eu vou acabar contigo, meu parceiro. Ó, fica quietinho aí, tá? Agora é minha vez. Relaxou, papai. Ó, ó, ó. Toma. Vem tranquilo. Trinta segundinho, tá? Já merece seu like, rapaziada. Que isso? Trinta segundos, pulo o cão. Ah, isso aqui já é muita coisa. Brincadeira, rapaziada. Cinco minutos é aquecimento, tá? Meus cinco minutos que eu fizer aqui é só aquecimento. Imagine depois, papai. Imagine depois. Mas pode ficar tranquilo, tá? Sem gracinha. Eu vou dar uma chance pra tu. Ó, ó. Ah! Ah, mano, veio bugado, tá? Quebrou o teclado. Aí, rapaziada. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de ver séries, gosta de ver filmes, porém não tem aquela condição de pagar por isso? E o Cine é a solução dos seus problemas. No primeiro link na descrição você vai baixar o aplicativo, rapaziada. Não precisa fazer conta. Não precisa comprar nada. É só baixar e assistir, rapaziada. É só felicidade. Ó, rapaziada. Tem filme, filme recente e tal. Já tem Doutor Estranho aqui. Tem série também, tá bom? Tem, mano. Tem futebol, amigão. La Liga. Copa do Brasil. Brasileirão, mano. Tem tudo. E de graça. E aí, você quer tudo isso? Primeiro link na descrição. Ai, meu Deus do céu. 55 segundos. Rapaziada, já pode anotar aí, tá bom? 1 a 0 sem gracinha. Esse Lucão aí não tá com nada. Eu tô falando que eu vou tomar o canal dele? Comenta aí já, rapaziada. Pra quem vocês estão torcendo? Eu tenho certeza que você está torcendo por sem gracinha aqui, mano. Meu Deus, Lucão. O que é isso, cara? 55 segundos eu faço de olho fechado. Ó, ó. Ó, calmou, calmou. E vem. E vai. Ó, 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 ó. 34 segundos. Já posso parar aqui, já? Pode ficar tranquilo, Lucão. Eu não vou perder agora, pai. Vou fazer seus 55 segundos? Talvez, se eu for humilde. Se eu for humilde, tá bom? Eu paro assim... Assim que eu fazer um minuto, eu vou lá e perco aqui, tá ligado? Só pra não te humilhar tanto. Mas como eu não sou tão humilde assim, eu vou te humilhar completamente, tá ligado? Então eu vou fazer no mínimo uns 2 minutos aqui, só pra tu já ficar de queixo caído. E pra você aprender, né? A não me desafiar mais. Ele falou que aquela última lá não foi justa, né? Aí não foi justa aquele último x1. Não foi justo o quê, cara? Mas pode ficar tranquilo. Se não foi justa aquela, essa aqui vai ser, tá bom? Aí eu te ganho aqui agora pra tu não ficar, ó... Pra tu ficar pianinho. Faço até umas bolinhas aqui pra tu, ó. É, 1 minuto e 27. Já tô tranquilo, tá? Ó, 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 calma, Lucão, calma. Ó, mantém por cima aqui, bem tranquilinho, tá bom? Vem a bola de 3 moedas. Ah, hum, não veio. Mas se viesse, moleque, você já sabe o que ia acontecer, né? Eu ia fazer a bola tranquilinho. Ó, ó. E ainda faço as brincadeirinhas contigo. Não sei porque eu tô fazendo as brincadeirinhas aqui. Ó, ó, calma, calma. Eu já sou conhecido como sem gracinha por um motivo. Eita, papai. Calma, Lucão. Lucão, não, sem gracinha. Calma, falei errado. Rapaziada, às vezes eu me confundo, tá? Ó, 2 minutos já. Já vou... Não, já vou... Ih, menino, mentira! Que mentira! Para, Lucão. 1x0, tá bom, papai? Pode ficar tranquilo aí que eu vou fazer aqui mais uns 2 minutos. Não, vou fazer 3, tá bom? Mano, vai jogar de 0 logo. Vou ganhar de 3x0 já para tu ficar em choque. Ó, 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 ó. Toma, 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 toma. Pode ficar tranquilo, Lucão. 3x0 só para você... É bom que você não cansa muito, tá ligado? Eu já trabalho logo com humilhação, rapaziada. Ter esse negócio, ah, de ganhou, já era. Não, eu vou humilhar, rapaziada. Eu tô aqui para a humilhação logo do Lucão. É bom que ele já perde o canal para mim. Já comenta aí, rapaziada, quem vocês querem que seja o dono do canal? O Lucão. O piorzinho de todos apenas. Ou eu, né? O sem gracinha. Cheio de vontade. Ó, ó, ó. Aqui tem burra, Lucão. Aqui tem burra. Calma, papai, calma. Ó, ó. Bora. Um minuto já, hein? Um minuto já. Calma, 55. Ah, agora é um minuto. Calma, Lucão. O que é isso? É, já, já... Não, eu acho que já pode anotar 2x0 aí, tá, rapaziada? Já tá 1x0. Eu comecei aqui agora porque ele falou, não, agora você tem que começar para eu ver quanto você fez e eu ir no prejuízo. Não adianta, rapaziada. Você vai ver o quanto que eu fiz e vai fazer menos, independente de você saber o quanto que eu fiz ou não, papai. Pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Já pode assinar aqui a sua derrota, tá bom? Ó, um minuto e meio. Isso aqui eu sei que já é difícil para vocês, tá? Isso aqui eu já tenho certeza que é difícil para tu. Ó! Calma, calma que bugou, bugou. Ô, ô, ô. Um minuto e quarenta. Ah, não! Para que eu fiz isso, cara? Ah, não, não contou. Ah, não, contou sim. Um minuto e quarenta, vai. Deu a chance para tu, tá? Mano, rapaziada, eu não estou entendendo. Eu acho que o sem gracinha virou com gracinha, porque não é possível. Três a zero, irmão. O dia que eu perder de três a zero para tu, eu mudo meu nome para Clodovil. Você tá aí maluco, mano. Um minuto e quarenta eu faço brincando. Um minuto e quarenta é meio aquecimento. Aquela lá, a primeira, eu fiz cinquenta e cinco só para você ter uma esperancinha, tá bom? Eu deixei ali. Mas pode ficar tranquilo, que eu já vou fazer alguns minutos aqui para você ficar em choque. Eu acho que tu tá muito ousadinho para o meu gosto. Não sei, porque o sem gracinha, fazendo gracinha, não tô entendendo, cara. Não tô entendendo. Um minuto e quarenta, né? Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Um minuto e quarenta para mim é piada, tá bom? Ó, 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 ó. Fica tranquilo. Um minuto já. Ó, ei, ei. Para de tremer, rapaziada. O sem gracinha, ele tá tremendo, ó. Não tô entendendo. Calma, paizão, calma. Ó, 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 ó. Eita, eita. Um minuto e sete já, hein? Cuidado, papai. Ó, calma, não vou brincar não também. Eita, não vou brincar não. Eu vou lá e brinco, IP. Ah! Eita, eita. Ah, não! Eu errei a bola! Meu Deus, cara. Bom, rapaziada, houve um equívoco. Eu tentei brincar. Por isso que o sem gracinha é bom, velho. Porque, não, não é que ele é bom. Ele joga que nem eu, porém, eu fico brincando, mano. Por isso que ele é o sem gracinha. Porque eu sou o com gracinha. Porque, mano, não é possível, cara. Ó. Tá, poxa, que bula super rápida. Eita! Tô quase completando as palavras. Não pode acontecer isso, não, cara. E a palavra é logo, crel. Velocidade 5 na dança do crel. Toma. E não sei porque ele tá falando de 3 a 0. E eu também tô falando de 3 a 0. Não, acaba 3. Calma, amor, pai. Relaxa, mano. Relaxa. Acaba quando eu disser que acaba. Nem que esse vídeo esteja... Esteja... Esteja, ó. Esteja. Não sei falar. Nem que esse vídeo tenha 50 minutos. Mas vai acabar quando eu quiser. Brincadeira, rapaziada. Pra ser justo, acaba... Acaba 4, vai. 4. Quatinho. Talvez 5. Talvez 5. Dependendo de como vai rolar a situação, acaba 5. Mas... Até então, acaba 4. Tá 2 a 0 pra ele. Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas ele não... Mesmo se... Mesmo se acabasse 3, rapaziada. Ele não ia ganhar 3 a 0. Porque o que eu vou fazer aqui agora, ele não vai bater, tá ligado? Ó, ó. Calma. Para de brincar, Lucão. Joga sério. Um minuto e meio, tá de boa. Tá de boa. Vou jogar sério agora, moleque. Vem tranquilo, papai. Não! Ó, meu Deus, cara. Um minuto e 47. É, rapaziada. Ele mudou as regras do jogo, né? Porque antes era 3 a 0. Aí ele pensou, nossa, eu acho que eu vou perder 3 a 0. Então eu vou aumentar pra 4 ou pra 5. Ou seja, vai ficar no ar aí. Mas eu não sei vocês. Mas eu acho que ele tá roubando, tá? Ó, ó. Tá boa. Já vem com... Vem com sem gracinha, papai. Um minuto e 47. Ó, fez uma burla ali boa, tá? Parabéns, parabéns. Mas infelizmente não vai ser o suficiente pra tu ganhar de mim, né? Que agora já tá quanto? Já tá 3 a 0. Porque eu vou completar isso aqui, vou fazer 3 a 0. Aí na próxima eu vou fazer 2 minutos no mínimo. Você já vai ficar enxoto, vai ser 4 a 0. E vai acabar, né? Isso se você não roubar de novo. Pra botar pra 5 a 0. Mas independentemente vai ser 5 a 0, pai. Vai ser 5 a 0. Tu vai perder o canal. Eu vou roubar teu canal, cara. Roubar não, né? Só pegar emprestado por alguns dias. Porque pelo visto aqui, eu sou o melhor. Eu sei que você bateu o recorde aí de 3 minutos. Você... Parabéns, inclusive. Pô, parabéns. Mas como? Não veio nenhuma burla, né? De 3 moedas. Assim fica fácil, papai. Assim fica fácil. Assim até eu, cara. Ó, ó. Ó, um minuto e... Ó, ei, ei. Calma, Luca. Não tá babando por quê? Tá com medo? Tá com... Ih, rapaziada. O Lucão tá com medo ali, ó. Tá tremendo, tá babando. Bichinho, coitado, cara. Coitado. Um minuto e... Ó, ó. Eu copio tu, pai. Eu copio tu, pai. Eu sou bom também, filho. Vem com o sem gracinha, cara. Ó. Ai, perdi. Eita, um minuto e 47. Empate? Não, eu acho que eu ganhei. Eu acho que o dele foi 46, hein. Eu... Ih, agora eu não sei, rapaziada. Ferrou, mano. Vamos dar um empate. Vamos dar um empate. Vai, rapaziada. Vamos dar um empate. Vamos. Ah! Bom, rapaziada. Nós temos uma situação complicada. Aqui. O que que acontece? O Lucão, quando fez o recorde dele, quando ele fez o recorde dele, assim que ele perdeu, olhou pro cronômetro, tava um minuto e 47. E eu, quando fiz o meu e olhei pro cronômetro, tava um minuto e 47. Então, o que que acontece? Eu não posso parar a gravação e olhar pra ver certinho quem... Tipo assim, botar em câmera lenta e tal pra ver realmente quem ganhou. Tá ligado? Não, não consigo chamar o VAR. Aí, em vez de eu chamar o VAR aqui, o que que vai acontecer? Vai ser um ponto pra cada um. Em vez de ser um empate ou então eu jogar de novo, vamos botar um ponto pra cada um. Ou seja, está 3x1 pra mim. E tipo assim, eu sou sem gracinha, pô. Quem rouba aqui é o Lucão. Então pode ficar tranquilo, tá, rapaziada? Não tem roubo aqui. Eu realmente acho que foi empate. Quer dizer, pode ser que não tenha sido, tá ligado? Eita. Ferrou. Ferrou nada! Eu sou o melhor! Mano, o sem gracinha é o melhor, rapaziada. Mano, pode dar essa vitória pra mim já, rapaziada. Pode, mano, pode dar. O Lucão não sabe fazer essa. O Lucão só sabe fazer a outra lá, que é mais fácil. Que eu também sei fazer. Mas essa aqui o Lucão não sabe fazer não, papai. Vem tranquilo, rapaziada. Mas enfim, vocês sabem que eu não sou o cara que rouba. Quem rouba aqui é o Lucão. Até porque ele roubou os negócios lá. Mas vamos justo aqui. Eu realmente acho que empatou. Pode ser que não tenha acontecido. Mas eu acho que empatou. Mas se não empatou, já peço perdão, rapaziada. Na real, eu não acho que, tipo assim, eu não acho que tem empatado, tá ligado? É muito difícil isso acontecer, rapaziada. Perdi. Não! 1 minuto e 47. Mano, de novo! 1 minuto e 47. Qual é a chance, velho? Qual é a chance? 3 vezes seguida. Então, sem gracinha, dessa vez eu tô contigo, mano. Eu não sou muito de concordar com as coisas que você fala, não. Mas dessa vez eu concordo, mano. Eu realmente acho que empatou. Ó, ó. Eita, eita. Calma. É isso, moleque. Bora! Eu realmente acho que empatou. Então, então é isso, mano. 3 a 1 pra você. E já vou falar aqui de antemão. Acaba 4. Por quê? Porque eu tô me garantindo, mano. Eu tô garantindo que eu vou fazer 1 minuto e 47. Mas aí... Ô, negócio muito estranho, rapaziada. Qual a chance de duas vezes seguidas o tempo ser exatamente igual, velho? Quer dizer, os milésimos e tals não foi igual. Mas, tipo assim, 1 minuto e 47 realmente foi igual, rapaziada. Então, eu tô em choque, velho. Eu tô em choque, cara. Como isso é possível, cara? Mas vamos aqui, mano. Ô, ainda não tô acreditando, cara. 1 minuto e 47 3 vezes seguida, velho. Que isso, cara? Mas, bom. Acaba 4, tá bom? Tá 3 a 1 pra você. E você fez 1 minuto e 47. 1 minuto e 47 eu faço aqui tranquilo. Então, já pode anotar aí. 3 a... 3 a 2, né? 3 a 2. Vamos aqui de boa. Ai, o cara... Ô, o Semgracinha fez a bolha de 3 moedas no chão, rapaziada. Eu vou assumir. Eita. Eu também faço. Eu também faço. Ah! Perdi de novo pra esse cara. Eu não aguento mais perder pro Semgracinha, velho. É, eu vou deixar ele comandar o canal. Vai, Semgracinha. Encerra o vídeo aqui, por favor. É! Aê! 3 a 0, eu posso pedir música no Fantástico? Meu amigo! 2 a 0 por Semgracinha, rapaziada. Mas o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque o Lucão, o moleque é o trampo, tá? Tá postando vídeo todo dia, mesmo na BGS. O cara é insano. Inclusive, segue ele aí, pô. Arroba Oxelucão. E assiste esse vídeo aqui e se inscreve no canal aqui. Tamo junto. Falou! 2 a 0. Que isso, Lucão? Tá muito ruim.